E foi divulgada a imagem de uma câmera de monitoramento que mostra o momento em que um policial militar é atingido por um carro em São João da Boa Vista. O caso aconteceu no dia 12 de janeiro. O policial seguia de moto atrás do criminoso quando foi atingido no cruzamento da rua Jacira Combe Celestino, no Parque das Nações. Veja mais uma vez, o carro branco onde está o homem de 20 anos que fugia de uma abordagem policial, ignora o cruzamento e atinge a moto do militar. Ele só para numa esquina. A outra motocicleta que acompanha também entra na perseguição. O soldado sofreu uma luxação no tornozeiro esquerdo. O bandido foi preso minutos depois. No carro foi localizado um tubo com 60 porções de maconha e 11 de cocaína, prontos para a venda.